Preparado? Qual é a sua ordem? Sim Eu vou? Sim Correto Atacar! Eu reclamo esta terra em nome de Portugal Estou ferido, não me posso mexer Obrigado por teres pago o resgate Já me sinto mais forte Preparado? Qual é a sua ordem? Sim Olá Vou executar Vou fazer Sim Correto Ao ataque Construtor Camponês Assalariado Forrageiro Caçador Linhador Preparada? Qual é a sua ordem? Sim Olá Vou executar Vou fazer Sim Correto Ao ataque Construtora Camponesa Camponesa Assalariada Forrageira Caçadora Lanhadora Preparado? Qual é a sua ordem? Sim Vou executar Sim Correto Preparado? Qual é a sua ordem? Sim Vou executar Vou fazer Sim Vou atacar A luta A luta Sim Preparado? Qual é a sua ordem? Sim Vou escutar Vou fazer Sim Vou atacar A luta Sim Sim Preparado? Qual é a sua ordem? Sim Vou executar Vou fazer Sim Vou atacar A luta Sim Preparado? Qual é a sua ordem? Sim Vou executar Vou fazer Sim Vou atacar A luta Sim Preparado? Qual é a sua ordem? Sim Vou executar Vou fazer Sim Vou atacar A luta Sim Preparado? Qual é a sua ordem? Sim Vou executar Vou fazer Sim Vou atacar A luta Sim Preparado? Qual é a sua ordem? Sim Sim. Vou escutar. Vou fazer. Sim. Vou atacar. A luta. Sim. Preparado. Qual é a sua ordem? Sim. Vou escutar. Vou fazer. Sim. Vou atacar. A luta. Sim. Preparado. Qual é a sua ordem? Sim. Sim. Vou executar. Vou fazer. Sim. Vou atacar. A luta. Sim. Preparado. Qual é a sua ordem? Vou escutar. Vou fazer. Vou atacar. Sim. Sim. Preparado. Qual é a sua ordem? Sim. Vou executar. Vou fazer. Sim. Vou atacar. A luta. Sim. Preparado. Qual é a sua ordem? Sim. Vou escutar. Vou fazer. Sim. Sim. Preparado. Qual é a sua ordem? Sim. Vou escutar. Sim. Correto. Preparado. Qual é a sua ordem? Sim. Correto. Preparado. Qual é a sua ordem? Sim. Vou escutar. Sim. Correto. Correto. Preparado. Qual é a sua ordem? Sim. Vou escutar. Vou fazer. Sim.